Agora são 12 horas e 38 minutos e vamos de contexto com o escritor Tarzan Leão, que traz o tema Seja Razoável. Seguindo esse nosso passeio pela história da filosofia, falemos hoje sobre o estoicismo, que tem em Zenão de Sítio o seu fundador, aquele que primeiro começou a propagar essas ideias. Ele era da Fenícia, mas aos 20 anos foi para a Grécia porque ele queria estudar filosofia. Foi para Atenas, a cidade importantíssima, berço de grande parte dos filósofos gregos. E Zenão, então, dizia que a virtude para o ser humano é, sobretudo, a razoabilidade. Nós devemos agir sempre com a razão, nunca pelos impulsos. Ele dizia, por exemplo, que os animais agem pelo impulso, então é da própria natureza do animal agir pelo impulso. O ser humano não, é diferente. O ser humano deve agir pela razoabilidade, sempre usando a razão. Nem sempre nós fazemos isso, quantas vezes nós nos desiludimos, principalmente no amor. A pessoa se apaixona, está todo mundo ali dizendo, isso é uma furada, sai fora, essa pessoa não serve para você. Mas a pessoa movida de impulso, de desejo, de paixão, ela vai, mergulha. E aí, quando dá com os burros na água, sempre tem alguém que chega e fala, bem que eu avisei. Se você tivesse usado a razão, não tinha entrado nessa furada. Conhece isso? Ou então, a gente, para justificar essas ações que nós temos movidas pelo coração, dizemos, é, porque o coração tem razão que a própria razão desconhece. Isso não cabia no pensamento de Zenão. Zenão dizia que a busca do ser humano deve ser pelo estado de ataraxia. Essa palavra, isso não é um palavrão, quer dizer imperturbabilidade. E, de certa forma, nós vamos ver a ataraxia em todo o movimento filosófico grego. Cada movimento buscava, em algum aspecto da vida, a imperturbabilidade. No caso de Zenão, é o uso da razão, ser racional. E aí, os estoicos são conhecidos por serem rígidos, duros. Para o estoico, se está frio ou está quente, isso pouco diferença faz, porque ele tem o controle. Absoluto, sobre si mesmo. Eu tive um colega de faculdade de filosofia que ele se dizia estoico. Então, durante o ano inteiro, fizesse frio ou fizesse sol em Belo Horizonte, ele ia para a faculdade cedo, sempre do mesmo jeito. Nunca colocava um agasalho, sempre tomava banho na água natural, fria. Se estivesse quente ou estivesse fazendo frio em Belo Horizonte? Porque ele se dizia um estoico, uma pessoa rígida. E, se você não sabe, o estoicismo influenciou muito o cristianismo lá nos seus primórdios. Quando o cristianismo vai entrar em contato com a filosofia grega, o estoicismo vai cair feito uma luva. A questão do controle do próprio corpo. E aí você tem os movimentos de padres do deserto, de monges dos desertos, cenobitas, pessoas que vão levar uma vida rígida, de muito rigor, controlando sempre as emoções, controlando sempre o velho coração, que é a fonte do descontrole, vai dizer o estoicismo. Tudo que nós sabemos de Zenão é através de outros filósofos, porque ele não deixou nada escrito, não sobrou nada dele para a posteridade. Mas é muito conhecido o seu pensamento. Então, sempre que alguém é muito rígido consigo mesmo, leva uma vida dura, austera, essa pessoa é alguém que nós podemos dizer, fulano ou fulana é muito estoico. Estoico, chova ou faça sol, ele não se perturba. Não é o mesmo que é o nirvana do budismo, é diferente, é uma sensação diferente. Mas essa busca da imperturbabilidade deve então ser sempre guiada pelo uso da razão. Quando você usa a razão no amor, nos negócios, nas relações, as chances que as coisas têm para dar certo são enormes, muito mais do que quando a gente se deixa mover pela emoção. Tem gente que é pura emoção, só se guia pela emoção, se apaixona facilmente, embarca em qualquer coisa facilmente, chora diante de qualquer situação. Zenão diz, não, é preciso ter o controle. Busquemos, pois, o controle para que possamos atingir a ataraxia, a imperturbabilidade do espírito e assim viver bem. Paz e bem para você. Até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí.